Glória a Deus, Glória a Deus Pai Santo, nós abençoamos os dizimistas ofertantes desta obra Pedindo sobre as suas vidas o cumprimento da tua santa palavra Derrama, Deus, das janelas dos céus Multiplica, Deus, na vida dos teus filhos e filhas Honra, Pai, os votos e propósitos feitos com esta obra E dá a teus filhos longevidade e prosperidade E abençoa a todos que desejam abençoar esta obra É o que pedimos no nome de Jesus, amém Glória a Deus Amados Se eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ficar meio assustados Mas eu vou falar porque Qual é a visão que nós temos de Deus? Deus, um pai amoroso, ele é Um pai que se compadece E não se compadece apenas por alguns motivos Glória Ele se compadece de íntima compaixão Mas você sabe quem é o maior abençoador? Você vai dizer Deus E o maior amaldiçoador? Deus Choca, né? Então eu quero dar um estudo hoje aqui falando sobre A maldição Que sai da boca de Deus E ele falando quando ela cessa Quando é que ela acaba Vamos abrir Isaías 45 Irmãos A outra Para mim Isaías 45 Livro do profeta Isaías Capítulo 45 Escrito 730 anos Antes de Jesus Cristo nascer Deus já anunciava através da boca desse profeta Tudo o que ia acontecer Isaías 45 Versículo 7 Olha o que diz essa palavra Aqui Deus falando Isaías 45 Versículo 7 Ele disse Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz E crio o mal Eu o Senhor Escrito como Jeová Estou de maiúsculo Faço todas essas coisas Mas aí você diz assim Poxa vida Deus Faz o mal Faz Se você estivesse perto de um filho seu E um predador Um bicho feroz Viesse pegar ele Você ia fazer o bem a esse bicho Ou você ia afastar ele de qualquer jeito Ele está falando isso Para as pessoas que não são filhos de Deus Volte aí um pouquinho Em provérbios Capítulo de número 3 Livro de provérbios Capítulo de número 3 Versículos 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 33, 34 e 35 Olha o que diz A maldição do Senhor Habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos Ele abençoa Certamente ele Escarnecerá Dos escarnecedores Mas dará graça Ao manso Os sábios Herdarão honra Mas os loucos Tomarão Sobre si Confusão Você está vendo como Quem é de Deus Ele abençoa E quem não é Se alguém está na presença De Deus É abençoado Se sai da presença De Deus Perde a bênção Nós vamos ver o momento Em que Deus Amaldiçoou Caim Abra sua Bíblia Em Gênesis capítulo 4 Vamos ler a partir do 8 Gênesis 4 A partir do 8 Gênesis capítulo 4 A partir do versículo 8 A palavra diz E falou Caim com seu irmão Abel E sucedeu que estando eles no campo Se levantou Caim contra o seu irmão Abel E o matou E disse o Senhor a Caim Onde está Abel Teu irmão Ele estava dando a oportunidade De ele se arrepender Quando ele disse para Judas Lá no Getsemane Judas É com o beijo que tu traz O filho do homem Ele estava esperando ele dizer Se eu me perdoe Aqui ele estava dando a oportunidade Ele disse Onde está teu irmão Abel Ele disse Não sei Olha a resposta Aborrecida dele Não sei Sou eu guardador Do meu irmão Olha a resposta dele para Deus Depois de cometer o homicídio E disse Deus Que fizestes A voz do sangue Do teu irmão Clama a mim Desde a terra E agora Maldito és tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue do teu irmão Deus disse o que? Maldito és tu Deus abençoa Amaldiçoa ele Os ciúmes A inveja Levou Caim a matar seu irmão E isso levou ele A maldição Mas vamos ver Gênesis 12 3 a seguir Mais na frente um pouquinho Gênesis 12 Vamos ler a partir do primeiro A gente entender bem direitinho Gênesis 12 a partir do primeiro Deus chama Abraão E lhe faz promessas É o título desse capítulo Ora O Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E far-te-ei Uma grande nação E abençoar Abençoar-te-ei E engrandecerei teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei Os que te abençoarem O que? Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Sabe o que ele estava dizendo? Quem seguir teu exemplo De fazer o que eu estou mandando Será abençoado Será bendito Todo aquele que como você Abriu mão e foi Para onde eu mandei Ele estava abençoando Então nós temos Abraão Nós crentes Temos Abraão Como pai da fé Isso nos é imputado Por justiça de Deus Justiça de Deus É quando ele nos julga E diz É meu filho Essa daí é minha filha Esse aí é meu filho A justiça de Deus É no sangue de Jesus E na percepção De quem ele é Para nossas vidas Vamos abrir Apocalipse 22 Apocalipse 22 Eu tenho falado muito Irmãos Sobre A maldição do novo testamento Porque Eu vejo muitos vídeos Na internet E eu tenho visto Muitos pregadores Dizendo que não existe Maldição É Que a maldição Acabou na cruz É verdade Mas entenda Que a maldição Acabou Para quem Está na presença De Deus Vive para Deus E é crente de verdade Aí acaba a maldição Por isso que eu disse Nós temos que ficar na brecha Quem fica na brecha Está tampando O que é a brecha? É um espaço Então quando eu entro na brecha Eu estou tampando Para a maldição Não passar E pegar meus familiares Mas para mim ficar na brecha Para mim ficar na brecha Eu tenho que consagrar Minha vida Verdadeiramente A Deus Se você tampar Um buraco Numa caixa d'água Com papel higiênico Vai segurar? Não vai Ele vai acabar se rompendo A água vai passar Então um crente fraco Um crente que não sabe Da sua responsabilidade Com a quebra de maldição Da sua família Ele não vai conseguir Ficar na brecha Ele só consegue Se dizer Deus me fortalece E rejeitar o pecado Aí ele vai ser um Aquele que vai estar na brecha Tampando mesmo A passagem do inimigo Olha o que diz Apocalipse capítulo 22 A partir do versículo 1º E mostrou-me o rio puro Da água da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus E do cordeiro E no meio da sua praça E de uma e de outra Banda do rio Estava a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto De mês em mês E as folhas da árvore São para a saúde das nações Versículo 3 E ali Nunca mais Haverá maldição Contra alguém E nela Estará o trono de Deus E do cordeiro E os seus servos O servirão Você entendeu O que Deus está dizendo Que só lá Não haverá mais maldição O que é que ele está dizendo Que aqui tem maldição Neste mundo Que nós vivemos Ele é um mundo Que jaz no maligno Ele está dizendo E ali não haverá Mais maldição Por que? Porque a maldição Não vai entrar Na morada Que Deus prepara Para nós Até porque Nós já vamos subir Para lá Já em corpo de glória Já completamente Santos Blindados Purificados Aperfeiçoados E santificados Por Deus Mas aqui tem E não é pouca não Tem muita Então as pessoas Que pregam Dizendo que não tem Mais maldição Eles estão pregando O que não é verdade Você lê Ezequiel 18 Ezequiel 18 Vai dizer que Os pais Não comerão A uva Irão embotar Os dentes Dos seus filhos Deus está dizendo assim A culpa do pai Não recai Sobre o filho Mas ele está falando De responsabilidade Pessoal Ele não está falando De maldição Ele está falando De responsabilidade Pessoal Eu sou crente Eu estou aqui na igreja Se meu pai está no mundo E ele peca lá Isso não vai causar Nada contra mim Por que? Porque eu estou na igreja Eu estou na presença De Deus Mas meu pai lá Continua Sofrendo A minha mãe Meus familiares Agora se eu fizer Um propósito com Deus Que eu vou pagar Um preço De santificação De busca verdadeira Por Deus Para que Deus Retire eles de lá Isso vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Muitas pessoas Desistem na caminhada Porque são pessoas Imediatistas Que é pessoa imediatista? É aquela pessoa Que pede de manhã Já quer o milagre É tarde De preferência No começo da tarde Não é assim Nós vivemos No mundo das coisas Pedida Franco, catupiry e calabresa Pronto Leve aí tantas Carne de sol e calabresa Leve tantas Aí esse rapaz Sai para entregar uma pizza Lá no Alto São Manuel Lá no Uric Graf Aí você liga do 30 Olha aqui Do 30 de setembro Eu queria pedir uma pizza Pois não Qual que você quer? Eu queria Franco, catupiry e calabresa Qual refrigerante você quer? Você pode prestar atenção Que eles dizem assim Você diz Eu queria um Guaramá Aí ele diz Uma cajuína Dá certo? Ele já está contando Com a cajuína Que está lá Na caixa do entregador Porque ele sabe Que o Guaramá dele acabou Aí você diz Dá certo sim Pronto A gente chega já aí Ele liga na hora Para o entregador Dizendo Rua tal Número tal O cara só para aqui Anota aqui Vai lá cajuína E quando você desliga O telefone O cara Bip na porta Você fala Não acredito não Ele não acredito não Você vai lá para o relógio Meu Deus É a rapidez Então essa velocidade O irmão O irmão Bruno Pediu uma coleção O marido da Edna Pediu uma coleção De livros Através Da conta dele Para mim Aí ele pediu Dois dias Ele, pastor Chegou Eu disse Já chegou Digo Mandaram um avião Só deixar esse livro Quer dizer Está tudo assim Tudo muito rápido Então hoje Você veja Que você vai fazer Um pedido No mercado livre Na Eliexpress Essas coisas aí Eles dizem assim Entrega rápida Para você ter uma ideia Em São Paulo Capital Eles entregam Com três horas Se você pedir Para a capital Aí o crente Quer que o milagre Seja assim também Aí eu pedi A Deus Aí o crente Pensa o que? Para Deus É que é rápido Ele não precisa De entregador Vai ser ligeiro E isso Atrapalha A nossa fé Aí sabe por que Que o milagre Demora A tua bênção Demora um pouco Porque você Está pedindo Aí a pessoa A quem você Está pedindo Que Deus alcance Ela precisa ser Trabalhada no coração Para receber a bênção Mas eu estou pedindo Para mim Você também precisa Deus não vai entregando Assim de qualquer jeito Não Às vezes Deus quer lhe entregar Rápido Mas você tem Coisinhas que Precisam ser mudadas Que a primeira coisa Que você vai fazer Eu escuto o crente Dizer isso direto Ah, quando eu oro A resposta é ligeira Viu? Quando eu peço a Deus Olha, dobrei meu joelho Ele já começa Já arrastar papo Já dizendo Que Deus atende ele Mais rápido que os outros Imagina um crente Desse com uma bênção grande Eu ia querer passar Por cima de todo mundo Então Deus vai trabalhar Vai preparar o coração Os 17 anos De Davi no deserto Sofrendo Escondido Nas cavernas de Adulé Era uma preparação Para ele sentar no trono Porque se ele Senta no trono Direto Saindo de trás Da malhada E de trás do monturo Pes do rei Que ia ser cruel E Davi era um rei Cheio de amor E José 13 anos Na peleja Preparando ele Ei, você também Está sendo preparado Agora tem uma boa notícia Se você fizer assim Você vai dar um grito Epa Benção à vista Estou vendo a minha vitória Chegando E vai te preparando Para receber a vitória É assim Quer ver? Vamos fazer uma leitura aqui Malaquias Malaquias 4 Último livro Do Velho Testamento Malaquias capítulo 4 Antes de Mateus Glória a Jesus Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 4 A palavra diz assim A partir do versículo 1 Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno Todos os soberbos Todos os que cometem piedade serão como palha Quer dizer, vão queimar ligeiro E o dia que está para vir Os abrazará Diz o Senhor dos exércitos De sorte que eles não deixará Nem raiz, nem ramo Mas para vós Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça A salvação trará Debaixo das suas asas E saireis e crescereis Como os bezerros Do servadouro E pisarei os ímpios Porque se farão cinza Debaixo das plantas Dos vossos pés Naquele dia que farei Diz o Senhor dos exércitos Lembrai-vos da lei de Moisés Meu servo A qual mandei em Horebe Para todo Israel A qual são os estatutos E juízos Eis que eu vos envio O profeta Elias Antes que venha o dia grande E terrível do Senhor E converterá o coração Dos pais aos filhos E o coração dos filhos A seus pais Para que não venha E fira a terra Com o que? Com a maldição Ele está dizendo que Aqueles que se converterem Não serão feridos Não serão feridos Com a maldição de Deus Aí irmãos Eu sempre gosto de dizer A palavra de Deus Deus diz o que? Agindo eu Quem impedirá Quem é que pode Escapar das minhas mãos O diabo Pode nos pegar E Deus nos liberta Mas se Deus pegar Se Deus pegar É a cara que eu vou tratar com você Quem é que vai te tirar Da mão dele? Ninguém consegue tirar A maldição lançada por Deus É uma maldição Que só ele quebra Aliás Todas É só ele que quebra Mas é lançada por ele A maldição de Deus Ela só é lançada Debaixo de muita ira Quando Deus Tem a sua ira Muito aguçada Com muita raiva E muitas coisas Eu quero contar um testemunho aqui De uma irmã lá da Alemanha Já faz tempo Já tem uns 3 anos Ou mais isso Uma mulher na Alemanha Casou com um alemão Menina pobre Foi pra lá Pra se prostituir E acabou Conhecendo um alemão Rico E o alemão Casou com ela E ela teve filhos Com esse alemão Dois filhos E o alemão morreu Ficou tudo pra ela Muito dinheiro A irmã dela do Brasil Começou a pedir ajuda Me ajude Me ajude Ela mandava Aquele dinheirinho Pra irmã Quando foi um dia Ela perguntou A irmã Você não quer vir trabalhar Aqui em casa não Na Alemanha? A irmã Eu quero Ela mandou o dinheiro A irmã foi A vizinha foi E deixou os filhos No Brasil Chegou lá Foi trabalhar De doméstica Na casa dela E ela muito cheia De anéis Muito cheia De História verídica Muito cheia De joias De dinheiro E a irmã lá Como uma vassala Qualquer E um dia Ela chegou Pra irmã dela E disse Olha Eu quero que você Não beba água Nos meus copos Não beba não Beba no copo Descartável Cada copo Que você usar Joga na lata Do lixo E a irmã Morava lá Num quartinho Parecia que não Era irmã dela Parecia que não Tinha o sangue dela E Isaías 58 Deus diz Não feche a tua Porta para aqueles Que são do seu sangue E aí a irmã Continuou Naquela humilhação Estava precisando Mesmo chorando Mesmo sentindo Porque achou Que ia chegar lá Achou até Que a irmã Ia dar uma casa Para ela Ia ajudar ela Lá nessa casa Tinha três empregados Uma empregada Pegou sal da cáus Que botou lá Num copo Dissolveu Para poder lavar banheiro A ricona Veio e pegou E olha Por que será Que ela bebeu Beber sal da cáus Não é fácil Comeu tudo por dentro Hoje ela usa Colostomia Nunca mais sentiu O sabor de comida Nenhuma Come por sonda Bebe por sonda E só ficou com ela A irmã dela Lembra da palavra Que Deus diz Que os arrogantes Os ímpios Serão amaldiçoados Pelo poder dele Eu quero deixar Uma palavra Para a igreja Porque nós estamos Numa campanha E essa campanha É uma campanha De preparação Para receber a benção Então vá aí Para Isaías 58 Nós temos mais 4 minutos Para orarmos E encerrámos Eu disse que Ia começar na hora E encerrar na hora Eu acho que é por isso Está vindo muita gente O pessoal diz Ah, encerrando na hora Dá certo Isaías 58 A partir do versículo De número 6 Sabe qual é o título O que é o título da impiedade Que desfaça as ataduras Desvide? O bandido vai assaltar O cara mata o bandido Mesmo assim Não é isso que Deus quer Porque em Ezequiel 28 Deus diz Que não tem alegria Na morte do ímpio Isso é impiedade Ataduras do jugo É aquela pessoa Que porque é superior A outra Pisa no pescoço Alguém está morando Na casa dela Olha aqui É assim Tem que ser do jeito Que eu quero Se não for Ameaça Até de mandar expulsar Mandar embora Humilha Especialmente Tem muita patroa Que gosta de humilhar Empregada doméstica Cuidado Cuidado que um dia Você vai para a cozinha Dos outros Deus está falando isso Vamos seguir Porventura não é também Versículo 7 Que repartas o teu pão Com o faminto Recolhas em casa Os pobres desterrados E vendo o nu O cubras E não te escondas Daquele que é da tua carne Quem é da tua carne? Seus parentes Tem gente Que se tiver um parente Chegando na casa dele Se tiver desempregado Diga que eu não estou Vai pedir dinheiro E emprestado Diga que eu não estou não Lá vem Lá vem o pidão Diga que eu não estou Está fechando a porta Para ele Deus está dizendo Não faça isso Versículo 8 Então romperá A tua luz Como a alva Deus está dizendo Romperá a luz Como o sol Olha o que ele está dizendo E a tua cura Apressadamente Brotará Ele está dizendo Você será curado E a tua justiça Irá diante da tua face E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Então clamarás E o Senhor Te responderá Gritará E ele dirá Eis-me aqui Acontecerá isso Se tirares do meio de ti O jugo O estender do dedo Falar vaidade Sabe o que é o estender do dedo Apontar Aquela irmã ali não é crente não É o vestido dela E aquele irmão ali Aquele irmão está andando Rapaz Esse irmão não é crente não Versículo 10 Se abrires a tua alma ao faminto E fartares a alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como meio dia E o Senhor guiará continuamente E fartará tua alma Em lugares secos Ele está dizendo Até na crise Não vai faltar nada E fortificará teus ossos E serás como um jardim regado Como um manancial Cujas águas nunca faltam Que palavra abençoada Deus está dizendo assim Se você for caridoso Se você for piedoso Se você for compreensivo Se você for amigo Não vai faltar nada Eu vou suprir suas necessidades Eu vou te abençoar Eu vou te curar A tua casa Vai estar debaixo da minha mão Eu guardarei você e sua família É isso aí E nós crentes Nós fomos chamados Para uma missão Qual é a missão pastor? Sermos evangelistas do mundo Homens e mulheres Sal da terra e luz do mundo É por isso que quando a gente faz o mal A gente se sente mal Quando um crente faz uma maldade Ele se sente mais mal Do que quem recebeu a maldade Ele entristece Fica o coração doendo Enquanto ele não se arrepende Enquanto ele não pede perdão Enquanto ele não se debruça De joelho pedindo a Deus perdão Ele não fica curado Fica doente Se não acontecer isso Meu irmão Você está apresando se converter Eu tenho certeza que todos que estão aqui São assim Porque eu sou assim Quando a gente fere alguém Rapaz Para que que eu fui falar aquilo Meu Deus do céu Que coisa Eu e a minha boca grande Meu Deus do céu Isso É que atrai para nós A quebra de maldições É quando a gente pede a Deus Que nos aperfeiçoe Que trabalhe em cada um de nós Que nos molde A melhor oração que um crente faz É Senhor Não me tira da roda do oleiro Pode tirar de mim Tudo aquilo que não te agrada Me faz um crente melhor E ele vai fazendo Ele vai trabalhando Ele vai tirando Vai tirando Vai tirando E as vezes dói Porque não existe lapidação Que não arranque pedaços Então ele vai tirando Vai tirando Agora tem uma coisa Fica bem bonitinho Depois que ele aperfeiçoa Vamos ficar de pé Para a gente orar Hoje tem quarta-feira profética Amanhã tem culto e ensino E amanhã nós vamos falar Como descobrir se você tem maldição Eita Amanhã você vai saber Como saber se tem maldição Na minha vida E na vida da minha família Como é que eu vou saber isso Eu vi essa pergunta Várias vezes De segunda-feira para cá Acho que umas 20 pessoas me perguntaram Pastor, como é que a gente sabe Se a gente tem maldição Se a gente tem maldição Amanhã eu vou mostrar na palavra Que a gente tem maldição Que a gente tem maldição E a gente tem maldição Então toda a gente tem maldição Que a graça de Deus O poder de Jeová As maravilhas do Santo Espírito seja em nossas vidas hoje e sempre, a igreja diz amém, palmas para Jesus, ele é o rei da glória Deus abençoe a igreja, até amanhã e quem puder vir para o culto, venha hoje a noite, quarta feira profética uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, muito obrigado em nome de Jesus, agradeço as nossas moderadoras a Jane Silva está aí firme Francisca Saimas, irmã lá de Londres rapaz, não perde tempo não, viu Deus abençoe vocês todos que estão conosco na live, compartilhe faça essa mensagem chega Meise Karenine, Deus te abençoe Meise, e a noite às 10 horas, no canal do Pastor Chico Chaga, reprise desse estudo, fica na paz do Senhor amados e amadas pão da vida à distância, Deus abençoe em nome de Jesus